Senhoras e senhores do Fora da Caixa, estamos aqui mais uma vez para abrir um produto pra vocês e dessa vez... É porque é isso que a gente faz. É que o canal é isso, né? E o Damiano, ele trouxe aqui uma Key Smart. Me parece um canivete bizarro que de alguma forma... É Smart. É Smart. O que você espera de inteligência de uma... de um porta-chave? Minhas lâmpadas são Smart. O dono não é tão Smart, mas a lâmpada é Smart. Ofensa gratuita. E aí você resolveu esse problema. Passou da hora. Mas tem carteira ainda, geladeira que compra as coisas na Amazon sozinha, você ainda não completou ainda, entendeu? Você tá na metade do caminho. Nossa, agora eu tô triste. Então hoje vocês vão conhecer um produto incrível que você não sabia que precisava. Nascido de um Kickstarter. Fora da caixa. Tá, Damiano, qual que é o seu chaveiro hoje em dia? Mostra para as pessoas. Calma aí, já é meio Smart. É o Hillian Shield. Já é meio Smart. Da Energia ao Cubo. E um Tile. O meu também é assim. Que é para localizar. O meu também é assim. Porque o Tile é o seguinte, ó. Ele é um bagulhinho que ele se comunica com o seu cellfone. E você acha o celular com ele e ele com o celular. Olha que legal, gente, como funciona bem. Quando você precisar, vai funcionar. Ele acha o celular. E o celular também acha a sua chave. Eu sou um cara que, assim, eu chego em casa colado, largo as minhas coisas em todos os lugares possíveis. Esquerdo. E perco. Aí você pega e faz assim, ó. Aí o cachorro começa a soltar som. É, o cachorro faz esse som. Você fala, fodeu. Exatamente. Eles fizeram uma parceria com a Tile nesse KeySmart, que é o KeySmart Pro. Que é isso aqui, a Tile. É isso aqui. Já tem várias versões. Tem cartãozinho. E aí ele transforma num bastonetezinho, tipo um... Mas a chave esconde dentro? Sim. Eu quero ver entrar essa tetra aqui. Então, é isso que eu tô... É isso que eu tô encacucado, gente. The World's Master's Key Holder. Saveiro mais inteligente do mundo. Uau, hein? Realmente a competição não tá muito alta também. Uma, dois, um, dois. É bonito. É do tamanho do bitelo. Ó, galera, assim, começa que é bonito. Não vai caber. É bonito, não vai caber. Isso já existe. Ah, Damien, tô com suas compras aí, vai. Tô triste. Como faz? Me ajuda. A gente arromba, deixa ele, deixa a largura aqui, aí vai caber. Ô, tá quase, hein? Tá não. Vai, liga pra ver se acha. Tá sem bateria, né? Nossa, eu tô triste com esse produto, Damien. Eu me sinto enganado. Ele faz exatamente o que ele promete. Nada. A pessoa agora, mano, tem que carregar o chaveiro. Cadê a chavinha pra aumentar aqui? Tem que pegar uma chave assim. Porque vira a chavinha, né, mano? Não vem, nem fudendo, imagina. Nossa. Economia total. Você não leu as specs do bagulho? O Lucas pegou a chave de fenda. Menor que existe. Relaxa, Lucas, você não foi tão inútil. Place backplate on top and secure one side with a screw. Carregando aqui, gente, no Powerbank, meu chaveiro inteligente. É bom você deixar o bitela de um lado e as chaves do outro. Então, é isso mesmo? Tô confuso, mano. Aqui, ó. Não, tô confuso com o número de espaçadores. Que é modular. É pra você poder tirar e adaptar. Então vai. Com essas outras chaves do outro lado. Assim, né? Calma, tem que colocar espaçador entre a chave. Não, é cada chave tem um bagulho, meu. Brasil é uma bosta, né, velho? A Gold quis fazer uma chave com a bola na ponta. Que frustrante. Esse produto realmente causa revolta e angústia, não é verdade? O que é isso, mano? Você não quer abrir lata? Nossa, quero abrir lata. E agora? Tem que tirar espaçador também, não tô falando. Não, Rolo, tem que ter um espaçador pra chave girar, senão vai arroçar. Um entre uma e outra, sim. Mas a de baixo, você não precisa colocar 18 espaçadores. Não, esse aqui eu coloquei porque senão não fecha. Vai caber tudo, mano. Vai ficar maravilhoso. Você vai ver só. Vai, Mar? Cara, a mão que bugou. Nossa. O bagulho sinistro que você fez agora, você fez um gesto bizarro. Você chama louvar a Jesus. Suze Jamauê. Suze Jamauê, eu amo a Jesus, ao contrário. É bom amar a Jesus. Ah, é? Vou mostrar pra você. Suze Jamauê. Suze Jamauê. Eu amo a Jesus. Cara. Que bosta, velho! Eu não consigo, mano! Não, é apenas uma hora e meia você monta o seu chaveiro inteligente. Para adicionar uma nova chave, é super simples. É isso mesmo. Já acabou, Jéssica? Tô acabando. Calma, calma. Vamos fechar aqui primeiro. Que trampo do papo. Não, é smart. Essas são as palavras. O AP tá falando mal. Mas ele vai apagar a palavra. Ele vai querer uma lanterna um dia e ele não vai ter. O Damiani vai falar... Vai ligar e vai salvar nossas vidas na estrada. E ele vai falar... Caralho, Damiani. Smart Key Holder. É desse jeito, velho. Iluminando o nosso caminho, vai. Cara, que história foda. Foda. Melhor que enredo de muito hentai por aí, viu? Reverse. Aqui, ó. Subscreve-se, Tani, capítulo, o que já bolamos. Vou deixá-los vivos. Não há de ser nada isso daqui, mãe. Eu me caducerá nesses da Uans. O visual achedou suma logo. A gente pulou de pagnatis e velixivos. Você reconhece essa música? Opa, mundo! Demorou aproximadamente 72 horas. Não funciona. Por que que não funciona, mano? É que a ideia é que a chave fica... Cada coisa fica pra um ladinho, entendeu? Sim. E aí você coloca na sua bolsa junto com o fone de ouvido, aí agarra no fone, no cabo. Sim. Seja o que for. Tá interessante. Tá, tudo bem. Ok. Ok. E ele tem... Lanterna. Nossa, que michuruca. Mas isso aqui de noite, meio embriagado. Eu vou simcar esse coisinha aí, é agora. Que smart. Isso é até a foto, velho. Apareceu o bagulho, ativando o Chile. Smart, totalmente smart. Totalmente inteligente. Tá, meu amigo, isso aí ninguém te para mais. Isso aqui ficou pro passado, rapaziada. Isso aqui, ultrapassado. Esse com tile, o tile é caro. Você sabe que o tile não é um negócio barato. Ele saiu a 38 dólares. Tem os kits pra expandir. Tem o módulo que você troca esse parafusinho por um negócio maior. Entendeu? E aí dá pra ter um canivete? Tem faca, tem coisa. Você pode fazer um puta canivete. Isso é legal, porque na verdade é um canivete isso aqui, né? É a mesma coisa de um canivete, só que pra chave. É um chanivete. Você é o dono, qual é o seu veredito? Eu gostei, mas eu acho que eu vou comprar o kitzinho de expansão. É que é só usando mesmo, né? Primeiro pra essa chave entrar. É, tem que estar usada. Mas eu achei a sacada da lanterna legal pra caralho. É legal, é legal. Não, assim, é um produto da hora. E ela tem um lugar pra você prender no seu chaveiro? Tem aqui, ó. Não tô achando só. Você tá zoando, né? Não tem, porque ela é um chaveiro. Puts, mano, eu fechei ele errado. Você acredita? Dei molinho, hein, parça. Com o ladácio montando o bagulho. Ah, fiquei chateado, né? Que eu coloquei errado. O chaveiro para os inteligentes. É porque é isso. Você ainda tá testando a sua inteligência. É um puzzle. E essa chave protuberante aí, por favor? Não tava assim antes? Não. O Damiani gostou. Ele achou bom o produto. Ele tá só se adaptando, tá bom? Vai ficar protuberante. Tava protuberante da outra vez. Não tem como não ficar protuberante, irmão. A chave é torta, Rolandinho. Puta, puta. E é isso, gente. Um beijo pra vocês.